Olá, meu nome é Márcio e você está ouvindo o sexto episódio deste podcast. Este é um projeto que criei com o objetivo de abrir espaço para discutirmos sobre livros. Aqui, pretendo falar um pouquinho sobre os livros que de alguma forma influenciaram minha carreira. Neste episódio, escolhi falar sobre o Implementation Patterns, cuja tradução para o português ganhou o título de Padrões de Implementação e o subtítulo Um Catálogo de Padrões Indispensável para o Dia-a-Dia do Programador. Então, bora começar? O autor desta obra é o Kent Beck, que é um dos assinantes originais do Manifesto Ágil, autor da série de livros sobre programação extrema e figura importante no desenvolvimento de software guiado por testes. Ele é também autor dos livros Test-Driven Development e Extreme Programming Explained, que com certeza também vão estar presentes em episódios futuros deste podcast. Mas o foco de hoje é o Implementation Patterns, e o tema deste livro é, de acordo com o próprio autor, desenvolver softwares com responsabilidade. Para se ter sucesso comercial, você não precisa necessariamente escrever um código bonito ou de qualidade. Existem muitos programas de qualidade duvidosa gerando muito dinheiro por aí. Mas esta obra é para pessoas que querem mais do que apenas conseguir construir softwares que funcionem. É para quem quer conseguir colocar frequentemente softwares em produção, com a capacidade de mudar a direção do produto para atender as necessidades dos clientes de forma segura, e, consequentemente, estar um passo à frente da concorrência. E, talvez até mais importante que isso tudo, este livro é para quem quer ter mais prazer no que faz. Afinal, a vida é muito curta para escrevermos códigos que não temos orgulho de ter desenvolvido. Então, quem é o público-alvo deste livro? Bom, o foco são pessoas que já conseguem desenvolver um software, ou seja, não é para quem está começando a escrever suas primeiras linhas de código. E, em geral, programas não são desenvolvidos por apenas uma pessoa. Portanto, precisamos saber nos comunicar bem através de nossos códigos. Afinal, este é um dos nossos principais meios para nos expressarmos. E este é um dos objetivos centrais deste livro, ajudá-la a ser capaz de comunicar melhor suas intenções através de código. Ao longo do livro, Kent Beck fala sobre 77 padrões para tarefas que toda pessoa desenvolvedora enfrentará no dia a dia. E outro ponto de destaque que o autor tenta enfatizar é sobre como escrever programas mais legíveis. Assim, você será capaz de escrever softwares com maior manutenibilidade e trabalhar em time de forma mais eficiente. Logo no começo, o autor destaca três valores que considera fundamentais. Comunicação, simplicidade e flexibilidade. Ele apresenta e discute rapidamente estes valores para logo em seguida apresentar uma lista de princípios que vão guiar todos os padrões apresentados nos capítulos seguintes. Um destes princípios, por exemplo, é o expressões declarativas, onde vai explicar os motivos de preferir expressar suas intenções da forma mais declarativa possível, evitando códigos procedurais. Mas não pense que o livro se limita a dar uma lista de dicas de programação. Muito pelo contrário. No capítulo 4, vai falar, por exemplo, sobre os perigos de implementar códigos muito genéricos de forma prematura. É um capítulo com apenas duas páginas, mas que pode evitar muita dor de cabeça e muito tempo e dinheiro desperdiçados. Kent Beck consegue explicar esse tipo de tema de forma muito simples, clara, objetiva e bastante convincente. A partir do capítulo 5, que começa na página 25, começamos a encontrar os 77 padrões. Para alguns padrões, o texto é bem curto e direto. Em outros, como no caso das coleções e suas possíveis implementações, o autor aprofunda um pouco mais o tema, explicando em mais detalhes. Já no último capítulo, Evolving Frameworks, Kent Beck muda o foco para falar sobre padrões para a construção de frameworks, ao invés de aplicações. É bastante interessante ver que o tipo de software que estamos criando influencia a forma como devemos implementá-lo. Quando estamos implementando um framework que será utilizado por outras pessoas desenvolvedoras, existem preocupações extras que precisamos nos atentar, como, por exemplo, a retrocompatibilidade com versões anteriores. Afinal, não queremos forçar todas as pessoas que são usuárias de nosso framework a reescrever todo o seu sistema sempre que lançarmos uma nova versão. Certo? E esse último capítulo vai justamente abordar esse tipo de problema. Entre muitos outros pontos importantes que precisam de atenção quando estamos implementando frameworks. Fora tudo isso, ao longo do livro encontramos dicas valiosas sobre temas diversos. No capítulo 9, por exemplo, o autor faz uma breve descrição sobre como costuma abordar problemas de performance, dando dicas sobre como e quando tratar esse tipo de problema. Então, para quem indicaria este livro? Como disse lá no começo, o público-alvo são pessoas que já conseguem desenvolver um software, mas que querem se tornar capazes de não apenas programar algo que funcione, mas sim implementar códigos que, além de funcionar, são fáceis de compreender, manter e alterar. Ou, de forma mais resumida, este é um livro para aquelas pessoas que querem aprender a desenvolver software de forma responsável. Embora a linguagem de programação não seja um foco principal, o livro apresenta exemplos utilizando Java. Então, é fundamental ter algum conhecimento básico sobre orientação a objetos para conseguir acompanhar o conteúdo apresentado. Esta obra foi lançada em outubro de 2007, mas considero sua leitura muito proveitosa ainda em 2020. Além do mais, é um livro bastante curto, com apenas 143 páginas. E o Kintbeck é um excelente autor, capaz de explicar temas bastante complexos de forma breve e muito esclarecedora. Diante disso tudo, recomendo a leitura deste livro para qualquer pessoa desenvolvedora que já saiba o básico de programação e orientação a objetos. Então, é isso aí. Este foi o sexto episódio deste podcast e espero que você tenha gostado. Se quiser, pode mandar sua opinião, críticas ou sugestões para mim através do e-mail marcio.segunda.tec. Beleza? Boa leitura para você e até o próximo livro. Boa leitura para você e até o próximo livro.